A Polícia Civil deflagrou hoje cedo uma operação contra crimes cibernéticos praticados contra sete prefeituras dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Na lista estão cidades como Pirapózinho, Aiumas e Teodoro Sampaio, essas na região oeste do estado. Rubens Nakato está apurando as informações e agora ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a polícia teve como alvo nessa operação de hoje um grupo de hackers que vinha praticando invasões a sites e outras plataformas, isso desde o ano passado. E as investigações apontaram que eles conseguiram acesso a contas das prefeituras Pirapózinho, Aiumas e Teodoro Sampaio e várias outras aqui no estado de São Paulo e também em Minas Gerais e desviavam várias negociações, inclusive por meio de negociações feitas pelo PIX. A polícia conseguiu identificar então de onde partiram esses acessos, essas invasões e também os valores desviados ou tentados das prefeituras. Sobre essa situação e também sobre a operação de hoje, o delegado responsável, pelo caso, falou com a gente. Vamos ouvir o que ele disse. Os trabalhos tiveram início a partir de uma fraude cibernética que fez vítima o município de Pirapózinho, a fazenda pública de Pirapózinho, com um prejuízo de 2,5 milhões de reais. Na manhã de hoje, os policiais civis da região de Prudente atuam em diversas partes do estado de São Paulo para realizar o cumprimento de 50 mandados judiciais e também cumprem mandados judiciais em outros dois estados da federação. Pois é, os criminosos ainda, nesse caso, se passavam ali por funcionários ou até mesmo sites de instituições financeiras para burlar ali toda a fiscalização e fazer esses desvios de recursos das prefeituras que foram prejudicadas. Já em Aiumas, houve uma tentativa de desvio de quase 400 mil reais. Teodoro Sampaio também foi uma tentativa de invasão ali com desvio que não foi divulgado pela polícia. A operação de hoje cumpriu mandados judiciais aqui no estado de São Paulo e também em Minas Gerais. Foram 50, no total, 14 deles de prisões temporárias. E com os materiais que foram apreendidos na operação desencadeada hoje, a polícia dá sequência a essas investigações, esse trabalho para continuar coibindo esses crimes cibernéticos. Casa Grande. Beleza, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo no SBT Interior.